Aí John, vamo dar uma dose de brega funk na veia deles É o Neys, nem melhor nem pior, o diferencial E é mais um adão, tem gente Ela faz o meu estilo, ele é muita apelação Eu peço por favor, acaba no mundo Tô muito curioso, bate logo o desespero Tá vai, vou currar pelas chaves Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim, empina esse rabetão Ela já tá louca, faixa quer sentar em mim Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, empina esse rabetão Ela já tá louca, faixa quer sentar em mim Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Ela já tá louca, faz já que é sentar em mim Me tira sua roupa, vai mandar pedir pra mim Ela já tá louca, vai mandar pedir pra mim E é mais uma do John Jones, no D.T.G. Ela faz o meu estilo, ele é muita apelação Eu peço por favor, acaba no mundo Tô muito curioso, bate logo, desespero Tá, vai, vou cortar pelo John Jones Cara, o peitinho primeiro Vai mandar pedir pra mim, limp nesse rabetão Ela já tá louca, faz já que é sentar em mim Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Vai mandar pedir pra mim, limp nesse rabetão Ela já tá louca, faz já que é sentar em mim Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Vai mandar pedir pra mim, vai mandar pedir pra mim Ela já tá louca, faz já que é sentar em mim Vou tirar sua roupa Vai mandar pedir pra mim Ela já tá louca, faz já que é sentar em mim Ela já tá louca, faz já que é sentar em mim Ela já tá louca, faz já que é sentar em mim Ela já tá louca, faz já que é sentar em mim Ela já tá louca, faz já que é sentar em mim Ela já tá louca, faz já que é sentar em mim Ela já tá louca, faz já que é sentar em mim Ela já tá louca, faz já que é sentar em mim Ela já tá louca, faz já que é sentar em mim Ela já tá louca, faz já que é sentar em mim Ela já tá louca, faz já que é sentar em mim A CIDADE NO BRASIL